Mulher registra ocorrência por importunação sexual contra suas filhas menores. A Polícia Militar de Tapajipe foi procurada por uma mulher acompanhada de conselheiras tutelares para dar queixa por importunação sexual de um homem com as suas filhas menores de idade. Ela esteve no terceiro pelotão da Polícia Militar de Minas Gerais na tarde da última segunda-feira, dia 25, e contou aos policiais que no sábado, dia 23, por volta das 4h30 da manhã, se encontrava na residência de seu ex-companheiro. Em dado momento, ela acordou e flagrou esse homem se masturbando e olhando para suas duas filhas que estavam em outro quarto dormindo. De imediato, ela esperou que ele saísse do quarto, pegou as crianças e voltou para sua casa. Foi orientada pelos policiais a procurar a Delegacia de Polícia Civil para futuras providências. Com informações do Jornal Data News, Edilane TC, para a TV Rio Grande.